Ai, Zacariai, aiii, ui, 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 ui. Eu nunca mais bebo leite. O leite mata, é o leite que me bateu, Zacariai. Eu bebo minhas cachaça por aí, não acontece cacilde nenhuma. Mas o leite... Ai, Ai, Zacariai. Não, tom, tom, bebe, 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 bebe. Bebe, vem com a barra, bebê, bebe, bebe. O que que é isso, Zacariai? Isso é remédio para cólica. Eu prefiro a cólica. Deus do céu. Você não sabe que não pode chupar manga e depois tomar leite em seguida, moço. Pra que você pode fazer isso? Sacaria, eu sou um cara treinado em botiquim e nunca vim dizer que leite fazia tanto mal assim, sacaria. Eu pego minhas cachaças, ela acontece nada. Vou te levar pra cidade, moço. Vou te levar pra cidade. Você tá ficando azul marinho, meu Deus do céu. Azul marinho, Zacaria? É, se ficar branco, quando tá com cólica, fica amarelo. Agora você tá ficando azul marinho. E a sua mãe, Zacaria, tá boa, a lancete da boa. Ela tá boa, vê, ela tá sossegada, dona pedrinha. Agora é feio, Zacaria! Zacaria, 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 Zacaria! Ai, meu Deus do céu! Gede, 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 gede! O que foi? O que foi? Eu não fiz nada, que isso, pai? Eu não potei barriga e subi com isso aí, pai. Gede, pai, tô passando bom. O que é que é, negão? Negão é teu passado, desgraçado. Pai! Ah, meu Deus do céu! Ah, o que que eu tô fazendo? Não é possível? Eu tô enxergando coisa? Ai, meu Deus do céu! Olha, o negão tá rosa-choque! O que que é, gede? O negão tá rosa-choque, negão. Sabe o que é, gede? Não, meu Deus do céu. Ele chupou manga e depois tomou leite por cima. Eu dei tudo quando foi remédio, não adiantou nada. Não tá adiantando nada. Só tem uma coisa que adianta pra isso aí. Eu tenho remédio pra isso. Ai, meu sonhão, espera aí. Tem aqui, ó, resolvo rapidinho. Toxicação de manga com leite. Deixa eu tomar mais um pouco, que tá? Ah, espera aí. Deixa eu preparar aqui, pronto. Ai! Espera aí, não entra nada. Sabe o que que é? Vamos dar uma injeção nele. Você tá tocando um febito aqui, não! Que injeção, rapaz? Ah, rapaz, você vai tomar injeção, sim. Tá pensando que o Florebe aqui é festa da orça? Que negócio é, rapaz? Você vai tomar injeção. Tá tocando louco, rapaz? Legal? Vai tomar injeção. Sem papo, sem papo. É lógico, vai. Vai, vai. Você sabe que leite com manga é pior do que veneno. Você vai logo, vai. Pensa bem. Vira aí, vira aí. Pensa bem, pensa bem. Há quantos anos nós trabalhamos juntos? Bom, vocês vão querer atacar em mim? Que isso, gente? Basta o calção aí. Socorro! Tem parado no campo, hein, Pinguim? Socorro! Vai baixar o calção. Aí, calma. Baixa logo esse calção aí. Que isso aí? Que isso aí? Algodão com alto. Vai quê? Ué, pra passar na poupança. Não, na poupança. Pinga aqui, pinga aqui. Não, o que pinga aqui? O médico mandou pinga. Pinga três vezes, ó. De rápida. Pera aí, pô. Pera aí. 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 A manga bem vivente depois não quer tomar remédio. Olha aí. Você parece bobo? Que medo de uma injeçãozinha dele. Ai, mãe. Ai, Deus do céu. É, deixa comigo. Pera aí. Pera aí. Esse álcool tá gelado. Pera aí. Eu sei aplicar a injeção. Calma, rapaz. Ah. Então, passou? Ai. Passa. Passa não. Não? Tá doendo muito mais ainda. Mãe! Ai! Tá doendo muito mais ainda. Ai, ai, ai. Calma, calma. Calma mesmo. Pera aí. Essa injeção vai te cuidar. A injeção vai te cuidar. Calma, calma. Vai, vai te cuidar. Ai! Ai! Não vai! Mãe! É esse aí, hein? Mãe! É esse aí. Que ninguém pode nem dormir aqui, sossegado, hein? Passa no chão aí. Tá aqui no intoxicação. O que é que é esse cac... Que ninguém pode mais nem dormir? É, porque você não tomou emjeção que eu tomei. Uma baitona aqui no Coreia, viando e atrapalhando todos. Rapaz, tá intoxicado. É isso aí. Ah, eu tô intoxicado. É isso aí. É taxicação? É. É taxicação, uma mensagem. O que é? O que é? Tá curado? Pera aí. Vamos tentar essa coisa. Qual remédio que tem? Tem tudo que tem remédio que tem. É esse aqui. Sabe esse aí, vai pra ele. Isso aqui? O que que é? Olha, toma aí um salamago. Vamos ver. Salamago? Salamago é bom. Já tem também. Tá vendo? Então, toma. Salamago, um pouquinho de salamago. Vai, vai. Toma salamago. Aí. Pronto. Ele joga fora. Não adianta. Toma salamago que vai melhorar. Ai, meu Deus do céu. É só ter calma que você vai melhorar. Também toma. Manda com leite, rapaz. Ai. Não cabe uma coisa dessa. Ai. Pera aí. Pronto. Pronto. Toma. 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 Ai, doutor Ceará. Toma. Toma isso aí. Toma isso aí. Confia e toma. Toma. É? Pode tomar. Gostoso. Seu, 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 seu. Legal, Ceará. Pode tomar. Toma, toma, toma. É? Toma. Pera aí. Certo. Gostou? Vamos, Ceará. Ô, Ceará, passou aí. Tá bom? Tô novinho, Ceará. Mexe, 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 mexe. Ah. Viu? Vai. Eu dei tudo que eu pôs remédio pra ele. Não, gente. Tá legal aí, não? Viu? Ceará. Hã? Passou. 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 Grafinha. Grafinha. Ah, que legal. Passou, meu. É, isso aí. Ah, mas como é que tu conseguiu esse milagre, rapaz? Como é que tu conseguiu? Quem sabe, quem não sabe, bate palma. Quem faz, faz. Quem não faz, sai da frente. Sabe que eu tô intrigado com isso? Que remédio que tu deu que salvou ele? Isso é simpatia do Ceará. Manga com leite. Uaaaaaah! Uaaaaaah!